Para a tristeza da humanidade, é o último bloco do Conexão Empresarial. Nós estamos aqui com um grande amigo meu, o Bebitt, e eu tenho uma novidade agora para você, nosso amigo telespectador. Qual que é a novidade? Novidade, como nós falamos no bloco anterior, você falou Sandy Júnior, Rick Renner. As pessoas chegam em um determinado momento que eles querem a carreira solo. Chegou o momento de eu ter esse voo solo e houve a separação da sociedade, da Copiarte, e na negociação eu acabei ficando com a Papelaria São Paulo e o meu ex-sócio com a Copiarte. Agora todo mundo tem passado ali na Benedito Valadar de 18, que é o endereço da Papelaria São Paulo, e tem visto as reformas, as novidades. A loja tem sido repaginada, isso tem ficado moderna para um novo empreendimento. E daqui até o final do ano nós vamos mudar o nome para Infobox. Vai deixar de chamar a Papelaria São Paulo e vai chamar Infobox. Ainda no segundo semestre? Eu acredito que já mais para o mês de outubro, novembro, já vai estar com essa nova repaginagem. Além de ser repaginar, vai mudar alguma coisa no portfólio? Vai, vai mudar tudo. Não sei quem tem passado por ali tem visto que nós estamos fazendo uma obra moderna. Até o passeio hoje, ele já tem um passeio de acessibilidade para deficiente visual e para cadeirante. Isso aí são poucos os comércios gratinhos que tem isso. Então nós já estamos modernizando, colocando no ponto mais moderno. E o portfólio, você perguntou, nós vamos ter várias novidades. Mais voltado para a área de informática, que é o ramo que está em crescimento. Na parte de suprimentos, principalmente, bastante suprimentos, novidades aí. Papelaria continua, com mix mais enxuto. E material de escritório também, um mix mais completo. Expansão, tem planos de longo prazo de expansão? A expansão, ela vem ao longo do tempo, depende muito de material humano. Que hoje, a dificuldade do empresário hoje chama mão de obra especializada. Então a gente fica meio preocupado em colocar filiais, porque infelizmente o mercado hoje não tem os profissionais adequados. Todo mundo, na sua grande maioria pelo menos, que passou por aqui, falou isso, Bermit. A necessidade de mão de obra especializada, qualificada, que influencia no crescimento do empresário. Bermit, então, gostaria que você deixasse a mensagem, essa mensagem de ser empreendedor, dos desafios de ser empreendedor, mas também das recompensas que o empreendedor tem. A recompensa e as dificuldades, boa palavra. Dificuldades todos têm, no início é muito difícil, todo mundo sabe disso. Nós aí temos as dificuldades dos impostos altos, dos aluguéis caros. Caratinga hoje é um dos aluguéis mais caros que tem comercialmente falando. Nós temos aí a dificuldade de mão de obra especializada. E dificuldades sempre teve e sempre vai ter. Só que nós somos brasileiros, não desistimos nunca. E o pequeno empresário, ele tem garra. Por exemplo, eu vejo Caratinga hoje uma cidade promissora. E a gente não pode desistir nunca. Tem muitas dificuldades realmente, mas a gente tem garra, tem vigor. Novo, a gente está novo aí, tem muitos anos pela frente. E uma das dificuldades também que eu vejo maior hoje, Roberto, em Caratinga é essa falta de parceria CDL e a SIC. Para você ter ideia, a SIC hoje não funciona. O empresariado está órfão. A SIC hoje está desativada. Tem um processo judicial e até hoje não resolveu. Então o empresariado hoje, ele sofre... Está difícil demais Caratinga. Caratinga precisa urgentemente ativar a SIC. E deixo um desafio aí aos pequenos empresários, os empresários novos que estão começando. Nós temos notado que Caratinga tem mudado. Você vê que tem muita gente nova no mercado aí. Os empresários novos, com visões novas. Vemos vocês aqui, nossos contemporâneos de faculdade aqui nos programas. O Luciano Rusch, meu amigo de infância, aqui diretor do programa. Então as pessoas novas estão tomando conta no mercado. E a SIC precisa ver isso. Será que não é hora de colocarmos gente nova na SIC? Para o comércio ficar mais ativo? E deixar um desafio aí. Não desista, pequeno empreendedor. As dificuldades existem. Mas se você tiver coragem e Deus estiver à frente do seu negócio, você vai longe. Nós sempre damos voz a todos os segmentos da sociedade aqui. Geraldo da SIC esteve aqui, falou do trabalho, realmente falou desse período que ele queria até de união. Para todos. Estivemos aqui com o Paulo Sérgio, também falando do trabalho da CDL. E realmente, eu acho que uma sociedade civil mais organizada, ela consegue trazer mais desenvolvimento. E uma geração nova vem. E ela vem com força, com vigor. E vem para fazer mudanças. E a conexão empresarial sempre vai estar ao lado dos que querem promover o desenvolvimento e o crescimento de Caratinga da região. Meu amigo, muito obrigado por você ter vindo. Meu caro telespectador, obrigado por ter participado conosco desse bate-papo. E nós estamos trazendo aqui os empreendedores de Caratinga. Quer que sejam os grandes, nós trouxemos os bigs, você mesmo bem disse. Trouxemos homens que são os maiores empregadores de Caratinga. Nós também queremos mostrar àqueles que estão começando a promover um comércio mais pujante também em Caratinga. Esse é o Conexão Presidional. Democrático, aberto e disposto a abraçar todas as correntes que promovam o desenvolvimento econômico da nossa região. Abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho